Bom dia pessoal, estou no começo do vídeo aqui para avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Para quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% em todas as vezes E não é só isso, preenchendo esse formulário aqui você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até 50 reais Dependendo do valor que você deposita, quantas vezes você quiser, brindes ilimitados Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas entre 7 e 8 dias por causa do 3 de bandas da Steam Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui E lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados E qualquer erro pode entrar em contato comigo para estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top Coloca csv.net no nick aqui Que junto com o código amigo você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça para você Está esperando o que? Ganha para o csv.net e já comece profitando É nóis guys, bora para o vídeo Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo guys Estou ótimo de mais um dia no csv.net Mais um dia com 500 dólares Lembrando a vocês, passando o primeiro vídeo aí Ativa aí a promoção aí das alta e ateres Porra lá, utiliza o código amigo para ganhar alta e ateres de 15 reais Ou até ganhar uma skin mais cara de grande conta se utilizar E além de ganhar 35% de bônus aqui do código amigo Ainda você coloca csv.net no nick e ganha até 15% a mais Então mano, estamos com 500 dólares aqui cara Vamos abrir muitas caixas aqui É... cara 500 dolinho, eu vou começar velho O que a gente pode fazer hoje aqui para diferenciar? Cara, vamos abrir Duas hipercanais, duas magic E vamos abrir Algumas lula molusco Vai, pô, só encaixa a cara hoje Primeira caixa foi legal, não sei se vai pagar Mas veio uma faca Uma faca veterana de guerra pelo jeito É, perdemos 10 dólares 9 dólares Flip fade? Isso daí é caro demais, é 300 dólares cara 240, tá bom Tá ótimo Não sei se for cruzado, não sei, mas tá ótimo Pagou... Nossa velho, pagou 3 caixas Pagou mais 3 caixas Tá ótimo demais Vou abrir até mais uma Não era para ter aberto isso daqui Se der ruim, eu percebo um pouco e ia abrir mais uma É Acabou mais uma Não era para ter aberto isso daqui Eu vou vender Estamos 300 dólares Estamos no profit Perdi 40 dólares Para o besteira e a hora Vamos abrir agora duas magic Uma de cada vez O que que vem? Glock fade? Tá, tem uma... Antes, se passasse para M9 era muito god É 200 dólares Mas... Profit 10 dólares de profit Vamos ver aqui agora Uma carambite Uma carambite Falei na carambite Ela apareceu Mas não veio Dei uma Mirror Revolution 33 dólares Prejuízo Vamos abrir agora Lula de 1 em 1 Vamos ver Mano, eu queria muito uma Fire Service Com uma caixa Seria muito massa Acho que eu nunca estou com uma Fire Service Com uma caixa Nessa caixa aqui Não tem caixa nenhuma Na verdade Abri uma caixa Desenhar para Seria difícil Vamos ver O que que vem? Uma Hidropônica Uma Hot Rod Uma Frontside De 50 dólares A primeira coisa Que damos profit É legal 20 dólares Quase pagou Mas tomamos Dois prejuízos grandes Até agora Mano, uma Posseira Uma Cimóvel Vai mais Serpice A Hypnot 40 dólares Tá bom, cara Tá bom Não estou ruim, não Profit 10 dólares Profit ali Esperamos um pouquinho Da outra Mas tomamos Um prejuízo no total Aí, cara Eu jurei que ia passar Para Medusa, cara Eu jurei que ia passar Não passou 38, beleza Mais um profit Vai dar para mim Mais uma caixa dessa Passa, passa, passa Ouvi 40 dólares Essa Glofzinha 29 dólares Tá God Tá God Acho que ela veio Star Trek Minimum Air 40 dólares É a nova de fato Passando muita Fade Ah, essa daí Não tem como pagar Não, cara Nesse Pô Nós tivemos Burr Power Tá ligado 4 dólares 6 Bonus Points 6 Bonus Points Mano Vamos ver o negócio Aqui Ah, só tem uma Skid Minimental Que é uma Comicho 6 Bonus Points 6 Bonus A 6 Bonus 10 Bonus 6 Bonus 16 dólares 16 dólares Eu vou abrir 4 Terraria Essa caixa é muito legal uma kill conforme de uma gut seria legal o antipire, o point tenement o injector ou as duas, nossa se passa tá foi profit, foi profit mas podia ter passado era 100 dólares o estado era 100 dólares no volto profit de novo olha isso 45 dólares, deu bom demais vendi, e agora vou arriscar esses 48 dólares na Elon Musk é besteira, é, vendi o profit demais bora lá transformar esses 40 dólares em 100 macho antico, mas deu ruim nossa, velho 6, 9, tá, deu ruim, perdido vamos fazer um contrato 29 dólares no contrato e deu 12 não perdi o profit, vamos te abrir duas torcer pra ver uma bloco bullet spin e uma neonóia uma bloco nova, Vogue não sei quanto que tá isso aí, cara será que é caro? 11 dólares pagou uma, modo rápida deu ruim vamos voltar pra Terraria, vai uma rápida deu ruim, uma rápida deu bom, uma rápida deu ruim vamos pra Braid bom ruim bom podia passar pra Cimove mas esse daí já paga esse daí no mínimo paga a caixa 1.080 por aí valei? tá, uns 59 centavos duas hipermenings não foi dessa vez, guys não conseguimos sair num profit muito grande aqui estamos com quantos? estamos com 553 50 dólar de profit mano, eu vou riscar um pouquinho de aprimoramento, cara vou riscar um pouquinho de aprimoramento mas, eu vou riscar o SEI 68% vai, eu perdi esse daqui, velho não acredito que eu perdi 30 dólar perdi metade dos 50 dólar tá, eu quero ganhar esse daqui agora 27, vai beleza, ganhamos recuperamos 7 dólar do que eu perdi, mas ainda tá ruim olha, eu vou jogar um pouquinho mais arriscado eu vou jogar metade, velho eu vou arriscar eu vou jogar metade, metade tenta tirar um profit um pouquinho maior, velho 48 dólar uma Bloodsport veio agora a gente tirou um profit legal 20 dólar de profit pelamos um pouco agora nessa frontside eu vou tentar tirar uma speed 60 uma containment breach não veio, perdemos e agora eu vou tentar tirar uma speed 70 pra recuperar não, 65, vai 64, uma faquinha beleza, veio veio quantos temos? vamos ver o que a gente tem no aumentar é, uma Leonor eu vou arriscar sem Leonor ele não é a speed 50 uma Asimov vamos ver, mano nossa, parou no meio do caminho, velho Bloodsport numa skin de 90 50% tem que vir, mano tem que vir qualquer coisa aqui não, velho beleza, veio quantos que temos, cara? temos 548 profitamos um pouquinho perdemos ali 5 dólar eu vou sair do site 1, 2, 3, 4, 5 facas uma faca high cheer que é uma flip mano, gosta demais hoje foi o profit é isso quem gostou deixa o like se inscreve aí no Brasil que é profit ainda com 35 mais 15 50% de bônus utilize o código amigo aí pra ganhar o bônus na descrição é nóis valeu tá bom tá bom Obrigado.